Olá, dentro do Ministério do Desenvolvimento Agrário existe uma secretaria que tem a tarefa de articular, promover e apoiar as iniciativas de crescimento das regiões ocupadas por agricultores familiares e beneficiários da reforma agrária. Quais os desafios desse trabalho? O que já mudou e o que ainda precisa avançar? Sobre o assunto vamos conversar com a Andréia Buto, secretária de Desenvolvimento Territorial do MDA. Olá, secretária, muito obrigada pela sua presença aqui na NBR Entrevista. Eu que agradeço, Carla, pelo convite. Quando a gente fala em desenvolvimento territorial, o que isso significa na prática? Bem, acho que algo bem importante de destacar é que o Ministério do Desenvolvimento Agrário, ainda no governo Lula, em 2003, decide pela criação de uma secretaria que tem o objetivo de articular um conjunto de políticas públicas, efetivar políticas públicas e pensar o rural para além das dimensões agrícolas e para além das dimensões fundiárias, tentando articular um conjunto de órgãos e agentes públicos e da sociedade civil, para promover o desenvolvimento rural. O desenvolvimento territorial nada mais é do que uma estratégia de articulação, de integração de políticas, de mobilização das populações envolvidas para promover o desenvolvimento rural em nosso país. E qual é a situação da área rural hoje? Eles têm um peso importante para a nossa economia, na geração de empregos, enfim? Eu penso que o Brasil é um país predominantemente rural. Se nós observamos, por exemplo, os municípios brasileiros, que têm até 50 mil habitantes, um conceito importante, uma referência importante para a definição do nosso rural, nós veremos que mais de 89% dos municípios brasileiros têm essas características. Embora o Brasil nem sempre se reconheça tão rural quanto ele é. O peso de municípios, o peso, a importância da agricultura familiar, das comunidades tradicionais, os assentados da reforma agrária para a promoção, a garantia da segurança alimentar, a garantia da produção dos alimentos e também para garantir uma qualidade de vida em nosso país é algo muito importante. O rural, ele é integrado a um projeto de desenvolvimento nacional, ele é parte do Brasil, ele não pode ser visto como separado de áreas urbanas, ele se integra numa dinâmica econômica, social e política do nosso país. E esse rural, ele hoje é muito importante para garantir não apenas qualidade de vida para as áreas urbanas e rurais, como ele é muito importante para garantir qualidade de vida ao conjunto dessas populações. Se a gente fizer uma radiografia do Brasil, de norte a sul, onde é que essa questão rural é mais forte? Ou ela está presente no país inteiro? Ela está presente no país inteiro, mas é evidente que nós temos uma presença maior do público, da agricultura familiar, dos assentados da reforma agrária, mesmo das comunidades tradicionais, especialmente em duas regiões que são a região norte e a região nordeste do nosso país. Tem uma concentração muito importante dessas populações nessas regiões. mas nós sabemos, nós temos áreas como o sul do país, em que nós temos uma tradição e uma agricultura familiar muito mais fortalecida do que em outras regiões do nosso país. Mas o rural está presente em todo o país. E por causa dessa diferença, há regiões que precisam de uma atenção especial por parte do MDA, por parte do governo? Exatamente. Este é um dos objetivos do nosso programa, o PRONAT, que é o Programa Nacional Nacional de Apoio ao Desenvolvimento Sustentável dos Territórios, é olhar este rural e olhar nas regiões onde a gente tem situações de maior desigualdade, de menor acesso à política pública, de menor poder aquisitivo dessas populações, de menor acesso a serviços públicos. Nós sabemos que a pobreza no nosso país tem uma concentração maior nessas regiões, sociais, embora nos últimos 11 anos isso tenha se revertido bastante. Nós temos uma situação de muito maior incentivo de políticas públicas, de investimentos públicos nas regiões mais deprimidas do país, que tem provocado uma verdadeira revolução em termos de indicadores sociais do nosso país. Quais são as principais ações, os principais programas desenvolvidos pela Secretaria? Bem, a Secretaria, a Secretaria de Desenvolvimento Territorial, ela atuou de que maneira? Primeiro, estimulando o processo de articulação, de integração de políticas e diálogos entre governos e organizações da sociedade civil, constituindo e reconhecendo processos de reconhecimento e de ampliação de diálogos entre esses diversos agentes, nos diferentes estados, nas diferentes regiões, a partir da criação de novas institucionalidades, que são os nossos colegiados territoriais, os nossos territórios, que se constituíram a partir de uma opção clara do Ministério de buscar referências para análise, para implementação de ações de desenvolvimento, gestão, planejamento, gestão social das ações e das políticas de desenvolvimento rural, tendo como referência não um quadro e um plano intermediário entre as ações de governos estaduais, no plano estadual e no plano municipal, que são os nossos colegiados territoriais, onde a gente constituiu unidades de referência, de planejamento e de gestão de políticas públicas e de diálogo entre governos e sociedade civil, tendo como referência relações de identidade que se constituíram entre distintos municípios, e nesse diálogo, como eu já referi, entre governos e sociedade civil, e isso foi, penso que, o ponto de partida da nossa ação. Segunda, uma segunda iniciativa muito importante foi gerar e estimular um processo de discussão sobre os principais problemas, diagnosticar os principais problemas dessas localidades, desses territórios, que aglutinam, né, um número que varia, claro, de municípios de lugar a lugar, e estimular um debate, um diagnóstico sobre a realidade dessas localidades, desses territórios, e também uma proposição sobre os desafios e sobre os programas e sobre os projetos necessários para a promoção do desenvolvimento rural. Quando a gente fala na participação social nesses colegiados aí, a gente está falando da participação do próprio agricultor? Exatamente, de agricultores familiares e assentados à reforma agrária, comunidades tradicionais, com uma orientação muito importante, Carla, que é garantir a diversidade do público existente nessas localidades. Então, quando nós estamos falando em termos, né, da agricultura familiar, de assentados à reforma agrária, com povos e comunidades tradicionais, nós também estamos levando em consideração as mulheres, trabalhadoras rurais, a juventude, né, presente no rural brasileiro, porque algo muito importante é a valorização dessa diversidade do rural brasileiro. É garantir que o diálogo e as soluções do desenvolvimento levem em consideração os problemas que afetam o conjunto dessa população e as desigualdades que ocorrem, inclusive, no interior dessas próprias populações, né. Nós sabemos, por exemplo, que no caso das mulheres, não é tão natural assim que elas se sintam, né, contempladas, chamadas a fazer debates, a fazer proposições para a superação dos problemas do desenvolvimento e mais, e que esses projetos sejam capazes de dialogar com as suas demandas, não é. Então, isso é algo muito importante. Para além da ação de reconhecimento dessas novas institucionalidades, das ações de planejamento, o MDA procurou apoiar esse diálogo, né, e essas ações de planejamento, desenvolvimento rural, por meio da oferta de assessoramento a essas instâncias colegiadas, um assessoramento que nós fizemos em parceria com organizações não governamentais, que foram muito importantes, né, para a Constituição e para o desenvolvimento da política e também através, já desde 2009, através de uma parceria com instituições públicas, em especial com universidades federais ou estaduais existentes nessas localidades. Esse trabalho de assessoramento e o trabalho, inclusive, para viabilizar a reunião das instâncias colegiadas, desses distintos colegiados, foram essenciais para que não apenas essas populações constituíssem, né, tivessem uma consciência, não é, dos seus principais problemas, dos principais gargalos ao desenvolvimento, mas também algo muito importante que é a construção autônoma, não é, dessas, né, dessas instâncias colegiadas de projetos e ações do governo federal. Algo que me parece muito importante de destacar aqui é que fruto, né, desse trabalho que começou, né, em 2004, né, com a criação da Secretaria de Desenvolvimento Territorial e foi se projetando e contaminando um conjunto, né, de, digamos assim, de ministérios e diálogos, inclusive também com governos locais e estaduais, em 2008, o governo, no governo Lula, fruto da chamada agenda social, se constitui, né, se cria um programa interministerial, já não mais do MDA, mas um programa interministerial envolvendo 23 órgãos com, né, um chamamento a governos estaduais e municipais para a promoção do desenvolvimento rural, que é o programa Territórios da Cidadania. E que balanço a gente pode fazer desse programa? O programa Territórios da Cidadania é um programa muito importante para, para conceituar, né, de uma forma inovadora e contemporânea o nosso rural brasileiro, né, esse programa, ele foi extremamente inovador porque ele, pela primeira vez para o, para as áreas rurais, nós tivemos uma ação articulada, integrada de um conjunto de órgãos, nós tivemos 23 órgãos ofertando recursos, ofertando ações e chegando junto, né, para promover o desenvolvimento dessas áreas mais degradadas, com destaque especial aqui, que foi a concentração exatamente na região norte e nordeste, com uma gestão extremamente inovadora pela articulação interfederativa que promoveu, pelo componente da participação social que promoveu nesse diálogo, portanto, né, entre governos e sociedade civil e algo também me parece muito importante, Carla, de destacar que foi o volume de recursos, certo, e a priorização que os diferentes ministérios, né, e não apenas ministérios, mas também governos estaduais e municipais deram a essas áreas, né, nós temos, por exemplo, no período de 2008 a 2010, mais de 50 bilhões foram investidos pelo governo federal com ações de uma ampla abrangência, não é, ações que são relativas ao suprimento de serviços básicos de saúde, serviços de educação, serviços de assistência técnica, enfim, nas três grandes linhas do programa que é apoio a atividades produtivas, apoio a ações de cidadania e de promoção de direitos e também outro eixo importante que são as ações de infraestrutura que você mencionou. E quais são as metas agora para o ano de 2014? Bem, algo muito importante de dizer é que o governo Dilma dá um impulso novo a essa agenda do desenvolvimento territorial. Eu gostaria de destacar aqui três aspectos desta nova conjuntura, né, das ações mais recentes promovidas pelo governo federal. A primeira delas é a própria ampliação do Pronat, que teve a incorporação de 74 novos territórios ao programa, com isso, né, nós tivemos uma ampliação de um terço de territórios ao nosso programa, nós tivemos também outra coisa muito importante que foi o programa Territórios da Cidadania, mantendo investimentos e direcionando, né, o conjunto de investimentos de vários órgãos a essas áreas, com articulação com diversos programas que eu gostaria aqui de destacar, que ocorrem, né, no governo Dilma, que é a articulação desse processo de integração de políticas com ações do Brasil Sem Miséria, com ações do PAC, tá, com ações, né, do, de vários outros órgãos, em especial eu daria aqui o Pronacampo. Por fim, Carla, penso que é muito importante destacar a ação e a estratégia específica do Ministério do Desenvolvimento Agrário nesse ambiente dos territórios rurais e da cidadania, por meio de uma estratégia de integração das ações de inclusão produtiva, que tem expressão na gestão territorial do Plano Safra e que leva, né, e que traz para o ambiente dos nossos colegiados territoriais o processo de resgate, né, das definições dessas instâncias por meio, né, da identificação que já houve de sistemas produtivos, de demandas por políticas públicas e a oferta, né, específica de ações no campo da assistência técnica, da infraestrutura, da comercialização, né, do financiamento da agricultura familiar para garantir que essas políticas públicas não apenas sejam efetivas, sejam apropriadas pelas populações que estão presentes nesses territórios e que a gente possa gerar um processo virtuoso de qualificação, de aperfeiçoamento para que essas políticas públicas, elas dialoguem com as dimensões locais, mas também com as dimensões regionais e nacionais das, que demandam a promoção do desenvolvimento rural. Tá certo, secretária, muito obrigada pela sua participação aqui no NBR Entrevista. Eu agradeço muito pela participação, Carla, e desejo... Você é uma próxima, né? Isso, desejo um sucesso aqui para o seu programa. Obrigada mais uma vez. Bem, outras informações na página do MDA e se você quiser rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa. Continue aqui com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Obrigada. 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 Amém.